Lube 17, fábrica de Madelot DJ Tenebroso Lube 17, fábrica de Madelot Deixem tocar a música Centona, 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 pique Centona, 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 fique Sei que é de fato que eu vou acertando, acertando, acertando São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo... Tate de Getting DJ Tener� games Deixem tocar a música E sei que de fato que eu vou acertando, acertando, acertando Suficiente, suficiente, suficiente